De hoje o Vasco está pulando para a segunda colocação com 21 com 11 jogos. Com 10 jogos e 19 pontos tem o Bahia. 18 jogos em 10 pontos o esporte. O operário pulou ali para a quinta posição. O Grêmio vencendo, passa o operário. Não tem como entrar no G4 nessa rodada o Grêmio. O Novo Horizontino a mesma coisa, as duas equipes têm o mesmo número de pontos. Brusque 13, Criciúma, saiu da zona do rebaixamento para a nona colocação com a vitória. Tom Bense 13 pontos, também está subindo o Tom Bense. O campeonato está muito equilibrado. Sampaio Correia, 11ª colocação, Ponte Preta, Londrina, Náutico, CSA e CRB. E olha ali, Chapecoense, na zona da degola, Ituano, Vila Nova e o Guarani, que é muito lanterna. Guarani, que ano passado bateu na trave para subir, ficou fora ali na última rodada da Série B do ano passado. E esse ano, amargando a lanterna da competição. O Bugri, que é um campeão brasileiro. Quando a gente fala de Super Série B, muito por conta do Guarani, que foi campeão brasileiro de futebol. Bolinha! A bolinha pintando antes da bola rolar aqui na Arena do Grêmio. E o gol... Traz essa confiança para o sistema defensivo do Grêmio. Mas o Gabriel também jogou. E a bola está rolando, Brasil! Vamos, né? Volta no Edilson. Olhou para a área, levantou para o Diego Souza, testou! Para fora! Primeira chegada perigosa do Grêmio! A bola chegou. Janderson pega, já olha para a área, levantou. Veio centrada, saiu do gol! E a sobra do Tricolor... Matou na caixa, botou no chão o Bitelo, ajeitou para o chute, bateu para o gol! Ela subiu! O Jeromel, ela vem pelo alto, toque de cabeça do Rodrigues, vai para fora! Passa a direita do Giovani, com o Premier da jogo! Janderson ganhou do Líger, tocou para trás, chegou em meio do Bitelo! Salve o Giovani lá fora, vai para fora, incrível! Quase, quase o Grêmio! Ficou no Nicolas e olha para a área, cruzamento! O Diego Souza matou na caixa, arrumou, bateu! Lá dentro! Gol do Grêmio! Ah, mas confirmou o impedimento. É o Lúcio, Diego Torres, levantou na área, Ronaldo testou, pegou! A defesa sobe! Jeromel brigou, caiu! Trabalhando demais hoje, hein, Fernandinha? Mais uma vez para você! E o juizão, a ponta é pé! É a chance do Grêmio abrir o marcador! Correu para a bola, Diego Souza! Diego Souza! Bateu lá dentro! Gol! Eles vão tirar o zero, assina o Diego Souza! Assina o Diego Souza, que o gol é seu! Desde o momento em que parou o jogo para saber se foi pênalti ou não, entrada na grande área, Nicolas para o Biel, deixou passar, Janderson lá dentro! Gol! Do Grêmio, do Grêmio, do Grêmio! Para o Biel, Biel liberou no vazio para o Janderson, arrumou, bateu para o gol, salva! Daqui bola do Elkson para o Janderson! Chegou o Romário, Janderson ganhou dele, cruzamento, Leputinho! Correu para a bola, Biel levantou na altura da marca do pênalti, o toque de cabeça, passa e vai indo de fundo, tiro de meta, finalização do Elkson, 49 e termina o jogo!